Em 2018, desesperados porque Haddad ia perder as eleições presidenciais para Bolsonaro, artistas decadentes lançaram a campanha Vira Voto. Foi assim, eles resolveram ir às ruas e servir bolo e café para as mesmas pessoas que eles passaram anos, chamando de fascistas. Tudo por um votinho no PT. Quem estava muito ativa nessas ações era a artista petista Leandra Leal. Mas claro, a ação foi tão fracassada quanto a carreira dela, e os artistas deveriam ter se ligado que a opinião deles não vale nada. Mas a artista não tem esse mancó, e agora eles voltaram na campanha Vira Voto, dessa vez para o Boulos. E aconteceu o que todo mundo esperava. Todos, inclusive a Leandra, mais prejudicaram do que ajudaram o gigolode sem teto. Na reta final da campanha para a Prefeitura de São Paulo, e caindo mais do que o Lula no banho, Boulos ativou o modo desespero. Ele acionou seus amigos fedorentos do Leblon para passarem vergonha, pedindo votos a um povo que eles nem conhecem. Sim, os mesmos artistas decadentes e dependentes químicos da Rua Nede sempre se juntaram para fazer o vídeo mais vergonha alheia do ano em apoio ao comedor de açúcar. Eu não vou assistir isso sozinho. Mais uma vez, nós precisamos afastar candidatos ligados à extrema direita. Eu apoio a chapa Boulos e Marta. Estou muito feliz com essa oportunidade maravilhosa que nós temos de eleger Boulos e Marta. Eu quero conclamar todos a votarem no Boulos, todo mundo da cidade de São Paulo. Eu estou aqui para declarar o meu apoio a chapa Boulos e Marta. Vamos sacudir a cidade, conversar com os vizinhos, com os amigos, com a família. Estou com o professor Boulos contra o ódio e o absurdo. Para São Paulo ficar livre do crime, eu estou com Boulos. Boulos e Marta, mais do que nunca, são essas pessoas apaixonadas por São Paulo que vão fazer a melhor gestão de São Paulo. Votar em Boulos é votar na verdade, é votar em quem pensa na cidade. O Guilherme é um cara muito preparado, dialoga com muitas pessoas. Ele é o melhor candidato para a nossa cidade. Contra o fascismo e contra tudo que está errado, eu vou votar no Boulos. A gente vai vencer com o Boulos e a gente espera que você esteja junto nessa luta. Guilherme Boulos como prefeito de São Paulo. Vamos votar com consciência. Eu tenho certeza que a gente precisa do Guilherme para ajudar a gente. Nosso voto está com o Boulos. A gente precisa do Boulos. O Boulos está preparado para ser o prefeito que São Paulo merece e precisa. E eu estou com o Boulos. O Boulos reúne capacidade, disposição, compromisso de verdade com o povo. Meu voto em 2024 para a prefeitura de São Paulo é Boulos. Eu vou votar no Guilherme Boulos para a prefeitura. Boulos em Mata é muito amor por São Paulo. Faz o coração, acende a esperança nos olhos de cada criança. Uma rosa na mão, com virtude e humildade. Saúde e segurança na cidade. Bora! Boulos em Mata é muito amor por São Paulo. Boulos em Mata é muito amor por São Paulo. Uhul! Ha 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 ha! O mesmo elenco de Salve Amazônia! Agora apresenta o Salve o Boulos! Tudo por um votinho. Pelo jeito, esse virou o trabalho deles. Fazer propaganda para os políticos da esquerda. Eu sei que é só um vídeo, mas eu senti o fedor daqui. Esses caras não tomam banho? O pior é que esses artistas acreditam que isso é bom para o Boulos. Se eles soubessem como o brasileiro detesta artista dando opinião em política. Isso aí é uma descampanha muito eficiente. O Nunes devia colocar esse vídeo na campanha dele. Quem ainda estiver em dúvida, vira Nunes desde criancinha depois de ver isso. Os caras acham que estão nos anos 90 ainda. Só o frequentador de Sesc vê show dessa gente. O povo de verdade quer ver Gustavo Lima e confraria. Tá na cara que esse tipo de campanha só serve para massagear o ego dessa turma que acha que com cinco segundos num vídeo cumpriu sua cota de bondade e luz e já pode sinalizar virtude pelo resto do ano como defensor da democracia. E detalhe, sabe esse Zé Ruela passando vergonha no fim do vídeo? É o filho da Marta, a vice do Boulos. Nem fui eleita e já tá empregando a família. Eu também adorei o Caetano falando Pra São Paulo ficar livre do crime, eu estou com boulos. É como dizer Pra São Paulo ficar livre do assassinato de pais, estou com a Suzane von Richthofen. A artista de esquerda falando em segurança, em combater o crime, soa tão falso. Eles nunca ligaram pra isso. Principalmente porque os traficantes que fornecem o pozinho de pilim-pimpim deles estão por trás de 70% do crime e da violência nas cidades. O João Gordo, então, falando que vai votar no Boulos contra o fascismo, também é hilário. Ah, sim, o famoso anarquista contra o sistema, que está do mesmo lado das elites globais, das corporações, do Estado acima do indivíduo e dos grandes complexos industriais do Deep State. Punk moderno nada mais é do que um militante de partido que baba o ovo do Estado e nem imagina que fascismo é justamente babar o ovo do Estado. Minha avó rezando Pai Nosso é mais punk do que esse fudido aí. Outra coisa, eles falam que lutam contra a extrema-direita, mas não têm coragem de dizer que apoiam a extrema-esquerda. Por que será, né? Bom, se você ainda tinha dúvida se deveria votar no Boulos, esses patetas já mostraram que não vale a pena. É engraçado como esses caras não aprendem com a própria história. Todo artista que fez o L acabou manchando a carreira sem volta e está sendo tratado como leproso pelo público. São inúmeros os casos de artistas petistas se apresentando para plateias vazias, cancelando turnês, aparecendo em filmes que são um fracasso de bilheteria e em novelas que ninguém mais assiste. Bom, pelo jeito, esses aí querem dobrar a meta. Na verdade, esse vídeo é uma péssima propaganda política, mas é uma excelente propaganda antidrogas. Ficaria perfeito se no final do vídeo aparecesse a mensagem Isto é o que a maconha faz com o cérebro. Diga não às drogas. Bora! Boulos e Mata é Muito amor por São Paulo Boulos e Mata é Muito amor por São Paulo Pois é, essa é a galerinha do Mexeu com uma, mexeu com todas, que ficou caladinha no caso do Silvio Almeida e no caso do filho do Lula. É a galerinha do Salve Amazônia e que ficou caladinha durante as queimadas. É a galerinha que adorava vacina, e chamava Bolsonaro de genocida e que agora tá caladinha enquanto o Brasil de Lula bate recordes de mortes por dengue e sem vacina pra todos. Ainda bem que uns 80% dessa turma não tem título em São Paulo. Gravaram esse vídeo diretamente do apartamento do Caetano Veloso no Leblon. Por falar em Leblon, outra artista que não sabe nada de São Paulo e mora no Rio veio tentar ajudar o Boulos e acabou atrapalhando. Sente o que a artista-petista Leandro Aleal disse. Amigos paulistas, com todo o amor que eu tenho por São Paulo, eu sugiro que foquem em sua atuação desse segundo turno para além das redes. A repercussão de histórias para os seguidores não faz diferença na eleição agora. Acredito que seja o momento de ir para as ruas e virar votos. Vai ser tão lindo ter Boulos, prefeito de São Paulo. Realizem que se sonham. O bacana é a carioca que não sabe nem a diferença entre paulista e paulistano, falando em sonho na eleição para a prefeitura de uma cidade que ela não mora. Leandra, quem vive na cidade de São Paulo se chama paulistano e não paulista. Paulista é como se chama todo mundo que vive no estado de São Paulo. Como você se acha capaz de escolher o prefeito para uma cidade se você não sabe nem como chamar os cidadãos dela? O mico da Leandra não passou batido e a internet não perdoa. Música 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 O mico da Leandra Leal é um caso clássico de ruído na comunicação. Não basta ela apoiar um invasor de propriedades, ela ainda por cima não sabe nem se referir às pessoas de quem ela quer atenção. É como o presidente dos Estados Unidos dizendo que está muito feliz de estar na capital do Brasil, Buenos Aires. Uma demonstração de que a pessoa nem se interessou ou se esforçou o bastante para pesquisar sobre a cidade onde ela quer ter influência política. A coisa está tão feia que eu não duvido que esses artistas, na verdade, sejam contratados pela direita, pelo Bolsonaro, para apoiar candidatos de esquerda e queimar o filme deles. Essa é a minha nova teoria da conspiração e eu fico bandeira nela. Leandra Leal e os artistas decadentes tentaram repetir o vira-voto com o bolo de 2018, mas a única coisa que vão repetir é o fracasso daquela ação. Se daquela vez eles não conseguiram vira-voto oferecendo o bolo, imagina agora que eles estão oferecendo bolos. Chega um cidadão e fica esfregando uma carteira de trabalho na sua casa. O que você faria, meu mulher? Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Aplausos Aplausos Aplausos